E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSlogade, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSlogade, rapaziadinha, tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. Agora, Yei aqui, manda, olha esse beat pro Winnie, chino, manda um samba, vou samba na sua cara e vou fazer um freestyle bom, acabo com você porque pra mim cê não tem cor, eu acabo contigo, mano, por que é que cê vai? Já que a seleção, último jogo, RimaSlogade, rapaziadinha, eu não tenho rima de verdade, vou acabar contigo, acabo com você porque você não mostra serviço, essa é da seleção de 94 no caminho. Essa blusa é do Romário, mas seu nível tá baixinho Eu vou nem botar baixinho, só que na batalha eu que coloco fogo Livro tem baixinho, tem outro rebeio, pra ver mazinha eu entrei esse fim do jogo Por isso eu mudo, tempo tem mundo, sempre eu sou pai, você é o neto Eu mato lupa por reto, porque o Romário não era nada se bebeto Então me perda, essa é o cara, isso é o fato, sabe que eu mato assim, mate Eu meto o volume 94, mas eu odeio 64 Mas o que cabe, você é o patético, nada é quatro, de um lado indédito Eu sou pelo Brasil que é tetra, e o Jai Alô que é catrético Então não é te matando o tempo, você sabe que é que não sereno A te matando o tempo, você vem ao bom ou tá coendo Até agora você nunca fez algo que tenha uma qualidade Se eu fosse o Vinicius era malvadeza, tinha uma atenção com vontade Mas barulho do total é da Norte, hein? Só porque ele usa a mente Ele acha que da frente é extraordinário, otário Eu penso com os meus punhos, afinal esse é o começo de todo revolucionário A gente tem que pensar com luta e resistência, com sapiência Eu vim de São Paulo, ele é o crânio, se acha pelo crânio Quero ver o que vai fazer depois que eu esmagá-lo Vou pensar em fazer outro, ou transfiro a minha mente pro outro corpo Sem maldade, camarada, cê é um infeliz e sem inteligência Cadê o seu plano? Diz, o que que ia dar? Eu tenho dialeto Cê vai naufragar, eu mantenho meu papo reto Cê é o Rafael, eu me olhei no espelho A arma dele é um garta, eu uso ela no cabelo Sem maldade Só que sua arma é um bastão, e eu vou na pé Combina com a cara de pau do jeito que tu é É, é brincadeira Eu vou além, meu plano é sair do soco Seu adversário aguentar tudo bem Mas você não fez um plano Porque dentro disso daqui você ficou no engano Sem maldade, cê ficou na sala inventação Você e sua força não é nada sem o seu serval Sem maldade Sabe que extravasa Ele atrás do computador falando Vai lá bate nele Rafa É por isso que essa é a verdade A imagem e semelhança de um covarde Cada vez Cada vez Isso aí de novo A cidade é esse cara Babau Alvo Sem maldade que não sobretare Eu tô no plano Você é um Alvonza Ainda responde vai Sem maldade Sabe se é um sequela Você no computador não é vela Até porque você rabela Ele fechando a janela do computador E eu jogando o inimigo por ela Inimigo pela janela Mas calma porque rimando você que é um sequela A batalha da morte e sua postura tá morta Porque ficou presa aqui e eu que abri a comporta Bate palma minha família Hoje eu não venho lá Mas poderia fazer isso qualquer dia da semana Hoje eu te rabo já no teu corpo Eu vou derreter porque tô presa Eu sei que você não contém o poder Na probabilidade eu trago minha habilidade Porque eu sou melhor qualquer uma da porcentagem Já você é um MC que não tem custo sem critério E sobre porcentagem você tá abaixo do zero Abaixo da nota, abaixo da média Você pediu pra eu atacar foi um horrível estratégia Pois eu sou muito bom nesse debate Vou mais festa no começo e acerto Você é que mate Esse é seu final Enquanto se arrepende Você é tipo cavalo Só se move nem que ele E eu sou tipo Udo L Não tenho problema Pois se me deram mais Eu sou mais lírico da cena Irmão, não tenho ultrapassagem Já acabou? Mano, qual é a viagem? Tão me dando tempo porque eu não minto Vocês perceberam quando eu vivo? Até parece que é infinito Realmente, mano Até parece que é infinito Pensar é louco, mano E aqui eu não minto Ele é muito ruim Não tem pergunta Parece que é infinito Será o que é? Só que não acaba nunca E aí se faz me dito Pra mim ser otário É sério Eu digo que não é adversário É como um peão E você é um otário Hoje eu vim pra virar seu tabuleiro Autocinário Mano, aqui você não tem nenhum finja Bracha você Solta um tabuleiro ninja Meu próximo estratégia É o destino e o combate E foi a pior fase Você fazer seu ataque Não, não vai entender O que tem que dizer Não soube o que atacar Então não tenho que responder Um ataque bom Você não soube fazer Estou no segundo round E eu ensino pra você Mano, quero divisão Para ouvir sua rima tem que ter Muita dedicação Porque você sabe que você é comum Te deram trinta segundos E você não te lidou Nem só de grito vive o homem Eu no meu caso O silêncio me alimenta O mesmo silêncio que aparece Quando não tem as fama E os gritos em volta O silêncio que tormenta Você entende? Por isso mesmo Quando eu olho pra MC Eu vejo o próprio reflexo E eu tento colocar rimas Em cima de uma batida Sem apontar seu defeito Só fazendo verso e nexo Nem de grito Só vive o homem mano Mas eu to na correria Eu não vivo pelo grito Eu vivo pela energia As mãos pra cima Aquela vibe Meu freestyle Uma punch é euforia Eu vivo por esse momento Irmão E o silêncio é o que responde Que eu não to bem longe De fazer o que eu quero As palmas não é o suficiente Pai eu to na missa Como James Fox Eu não Eu vivo por propósito É óbvio Eu não vivo só pensando em óbito Eu vivo meu mano Pensando em muito mais Do que ter uma conta Com zeros bancários Ou sei lá só um depósito Por isso que eu me deposito Cê não entendeu? O papo é reto Ele não é torto Se você vive pela vibe E a mão pra cima Se a plateia não te manda vibe Você é um homem morto Sou um homem vivo Porque minha rima Responde o que eles pedem Meu parceiro Você fala sobre seu depósito No pix mano Ou se pá pode ser Ted Não me importa a forma Que ele vai chegar Mas eu sei que quando A gente quer consegue Porque travando mano A trancos e barrancos Eu to fazendo minha conta Subir só mandando um rap É Ted é ursinho Hoje eu não to carinhoso Cê não entendeu? Por isso que eu retrocesso Ted é ursinho Mas eu sou um outro urso Você é Leonardo DiCaprio E hoje é o teu regresso Se você não entendeu Eu me depositei nas rimas Em cada verso Em cada estrofa Em cada vida que eu salvei Eu sei que eu me depositei nas esquinas Não Eu não sou Leonardo DiCaprio E você não é urso do filme Porque eu não assisti o regresso Mano Eu sou pequeno urso Na floresta Que atravessou ela a pé Então no meu progresso Eu to fazendo bem diferente Eu posso até ser o Rupert E o ursinho que não é carinhoso Ursinhos carinhosos matam Porque o abraço dele Mano pode ser igual Do cinto curioso Pode ser? Igual do cinto curioso Pode pá mano Rima em brasa Então você pode ser um urso pardo Mano te garanto Cê pode ser branco E pular de volta pra tua casa Eu te garanto Que agora eu to te batendo Se você não entendeu Esse é o peso do Bang Eu to aqui sozinho Sem ter a minha gangue É urso perto de banco Me chama de Ying Yang É tem um urso polar mesmo Tá ligado Ele tá longe na Antártida Parceria Esse é o enredo Também tem um urso pardo Mas aí eu não me confundo Com o sistema Eu sou o urso negro É bem diferente meu parceiro E essa selva é o domino E você vê o que é a vocação A savana é diferente Na floresta quem domina não é o leão Eu juro que eu não consigo Expressar tudo que eu sinto nesse beat É por isso que minha mente Às vezes tem limite Mas tudo bem Não tem problema É sem palpite Esse aqui é o maior É o chapstar Pera que na minha frente Vira beat Eu sei Tô falando sobre mano Representando sabe que é sem limite Até porque você sabe Que representava muito Mas já é city É por isso que é sem tramping É por isso que agora eu vou de pá Porque a tartaruga mais inteligente É tão burro de vir me enfrentar Juro que eu não consigo O bonito da bala Quando eu tô te ver Eu te mato e te coloco no porta-mala Cê não tem coragem Nem de não olhar no meu olho E me encara Só que você é meu amigo tartaruga Esse é o vulgo casca de bala Aaaaaaaaah Aaaaaaaaaah Aaaaaaaaah Gra 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 Pum Aaaaaaaaaah He fala de casca de bala Só que na verdade cê não diz sem bola Anda não sabe que você e não sabe que você vai pra fora Eu sou o casca de bala, mas nós devasta, Donatello, Capistola É bala na casca, casca que você é o Rafael Vai perder com o pé no tempo, agora eu sou cruel Sem nada de hoje, você é um arrombado É o inteligente virando mais burro, você que é o mais burro O secundário do Leonardo Se não é de true, sabe o que eu falo pra tu? Não, você não é o que representa a true Sabe por quê? Nego, sempre é de ali Enquanto o Rafa me citou, você tava com a sua raivinha Um bom te reconhece, o outro Então o Brenoza agora bate na cara do escroto Sem maldade, nego, você se engana Hoje vamos ver se o sangue combina com a bandana Não sou igual você, não sou comédia Eu rimo, passo ideia, olho no olho da pateia Enquanto eles olham, eu ser um carro homicídio Só na porta que eles dão, só pra tirar sua vida O bicho é do Naruto, e eu passo de base Meu filho não raso em grã, hoje eu me torno o Hokage Já vou ser com o Boruto, porque não manda bem Sua história é do seu pai e eu a pago, ela também Então, sem regressa, sem licença Hoje o trono é Ana Rosa e eu me torno o César Já que eu sou o César, planeta dos macacos Seu planeta é diferente, é o do puxa-saco Tem rima olhando pra plateia Claro que não é igual eu, não tem rima nem ideia Eu não olho para o plateia, eu sou o Tavim Eu sou abaixo a cabeça e o Felipe tá pra mim Entende? Pois hoje é que eu te provo E você tá ligado, agora que eu enrogo Eu sou igual o Naruto, aqui hoje eu tô no trono Pois hoje rima, eu libero meus demônios Entende? Agora eu vivo com amor É no beat do Naruto, hoje eu sou seu professor Eu te rimo a ter ódio e te ensino a ser on-for Os meus demônios, eu sou filme de terror Eu jamais serei um comédia, tô acima da média E hoje eu te provo que essa é a estratégia Eu não sou um comédia, comédia é CCMC Porque cada rima que cê manda eu mato Todos meus ombros, tiro tudo o tempo da garçota Prova do fogo, na consciência Eu não tenho muita inteligência Como parrado, se eu tô na batalha, eu só tenho a sequência Eu tô um adota, eu tô um idiota Hoje ele tá frota, o mapa tá por cima Até a batalha da norte, que é secote E o adversário sem rima, combina Tipo uma moto, te dando a mão E o do maracó, no foco e o carrinho Vou empurrando você pra cair no seu precipício Mas nesse caso, você vai cair sozinho Hoje eu ganhei do cantinho, não transgatível Já ganhei do ar em cima do meu consciente Já ganhei do ar em cima do meu consciente Já ganhei do ar em cima do meu consciente Já ganhei do ar em cima do meu consciente Já ganhei do ar em cima do meu consciente Mas com o pleco dos que eu me apresente Eu me adapto com alguém tipo de rima E hoje eu sou a praza viva Então eu espero que você consiga gostar Sua criatividade, não somente sua saliva Você falou de tijolo, minha rima é dianteira Não carreguei o tijolo, carreguei a obra inteira Então você calma, seu talento dentro de um cubículo O titular me titulo Ganhei, hoje eu tenho um título Pra mim você é um cuzão Você é vince de speed flow Não de construção Você falou de tijolo, agora eu vou te matar O tijolo é baiano, eu sou baianinho de Mauá Baianinho de Mauá Só que hoje toma daca Se fodeu, ô bola 8 Hoje você para na caçapa Realmente, você sabe que daqui a pouco eu copo o Paco Até porque na batalha hoje eu te ataco Aê, maluco, hoje eu vou te surpreender Até porque na rima eu boto pra foder Quem já jogou se nunca vai entender Bola 8, perdo por dentro e por fora E o último a morrer É o último a morrer Relaxa freestyleiro Mas na primeira fase Contraditório Hoje você foi o primeiro Então você calma Hoje eu sou mito É oito Me vira ao contrário Te bato até do infinito De virar ao contrário Aê, maluco, você não faz nem o necessário Você tá ligado de artista pra artista Na minha percepção infinita é ponto de vista Realmente isso é verdade Pra uns pode ser mentira Pra outros sagacidade Mas sabe que esse daqui eu proceder É o contrário Pode virar meu espelho Que rima mais do que você No espelho na humildade No espelho eu conheço O reflexo da desigualdade É desse jeito Que eu sigo na habilidade Que qualquer barulho de bom Escondido tem a comunidade Nunca pariu Você errou a prova Quando eles escutaram Ver que esse cara Falou que ia enterrar O meu corpo nessa cova Só que tá de vacilação E não controle as emoções Eu nunca vi nessa vida Um guri na entrega A cova dos leões E não vai, não pega essa visão Você falou perto e improvisado Ele disse que era o Romário Só que eu sou um terror desfogado Você me entende que é que eu te sou Porque eu já tô no subsolo Você é Romário E não tô bebendo As rimas que eu posso Eu carrego no colo Carrega no colo Calma como se fosse até um bebê Minha rima um bebê Ela que eu faço É a nova que eu faço por ser Por isso que a bola assim Sabe que está ali a ria conduz Realmente minha rima Eu odeio Eu sou grafo Do cristal Eu dou a luz Por isso Eu vou dizer Calma que agora eu vou te explicar No final é como dos leões Na batalha cê veio falar Mas entenda que é agora Mato você da sua casa Cova dos leões Cê morrendo igual que faça E você é vozinho é o Scar Eu ativo o Scarface Cê acha mesmo que cê vai ganhar E não falta igual a Lace Você disse que era um bebê Antes de prazo é time de rir Já que era um bebê Aproveita e demora nove meses Só que também ative o Scarface O nosso verso Que se ouve e se surpreende Já que é escartense assim Cê é lotion My little fake Por isso agora Eu falo a voz Fala agora no verso E falo Você teve um verso bom Pena que não é o Lucas Carlos Eu não sou o Lucas Carlos Mas eu prefiro o Beca Por isso que Pia que a Barca bota o set E só posso até se elucionar Solucionar Não pega nada Essa aqui é a levada Já que é o Lucas Carlos E o Beca Eu dispiei dessa só decorada Cê não quer não mandar nada Eu tô travando na frente Eu já venho ouvir porque ele é fora que eu não me ensinou Meu proponente, essa que é a parada Toma que agora no final eu falo que é o ritmo Eu quero que se foda, eu preciso da broma Me juntei seu cabarito Falou de adversário, então não posso te falar Sem te subestimar, mas conheço bem O MQ Paraná Poderia mandar até o Tuga, o Abidala Não ouve sim, mas mandaram o El E se possa achar que vai ganhar de mim Quem acha que vai ganhar de você? Coitado, realmente mano é o que vai ter Tem onde sim, tem até o Rala Tem o Lauro que ganha de lá Já você não é o melhor de SP Por que você veio desmerecer, pá? Eu acho que pava Você falou que administra até a fazenda Por isso eu não travo Na minha percepção, camarada, você tá errado Até porque quem administra nunca foi um coitado Quem administra é camarada Só junta o dinheiro e nunca põe comida no prato do escravo E o que eu disse disso? Sinceramente pra mim, meu mano Você sabe muito bem que é muito vitimismo Para com suas riminhas Sabe muito bem do toque, você só me irrita Sim, eu administro a fazenda E hoje você vai ter a colheita maldita É vitimista ouvir o que eu falar? Rato da história que ficaram do passado Que até hoje esses memes tentam apagar Você tá entendendo, maluco? Foi assim que acabaram com os indígenas Por isso que eu te mato, parceiro entrando na sua mente Bom, maluco é vítima Você não entra na minha mente Sabe, truta, cê tá de brincadeira Na rima, você somente Sabe, meu mano, que eu tenho sua madeira Fatos do passado que ficaram no passado Você tá de brincadeira Único fato que tá no passado É você acabando com a carreira Mano, agora é seu tropeço Tipo Jimmy Hendrix Renasce com a Fênix Pra todo fim, teu novo recomeço Cê tá entendendo, palhaço? Você tá fudido O fato dos passaram Cê perdeu a batalha Cê já ouviram os fatos desconhecidos? É Eu já vou além Os fatos desconhecidos Hoje o episódio é o dia que o Quinho mandou bem Cê sabe muito bem, meu mano Pode ficar na revolta Então, mano, começa do começo Porque pelo visto a frente Eu já tô na volta Eu lembro lá do começo Da minha caminhada Onde meu truta Eu chegava lá na batalha E mandava a zima pesada Onde as batalhas não eram manipuladas E todas as batalhas eram sorteadas Fruta Eu sempre rimei bem O mal é que não tinha câmera filmada Mas eu era desse tempo Será que cê não se lembra? Por isso que você mandava o gang de desmembra? Cê sabe muito bem Também lembro seu vivete E o tempo que na rua se mandava bem Mas isso acabou quando começou a chorar na internet Isso é norte Sem costas Mas só deu rimo É um culto Circuito Mano, aqui No intuito Eu tenho um conteúdo Eu não estudo Nossa, tu fala Vou ter me tristurar e tem Mas sou aquele que dedica o farol Agora o cara é brinca Na batalha Mas eu consigo encontrar Mas não foi A verdade dói Chegamos até aqui Mostrando todo o talento Argumento de MC Mas dessa você não faça, mano Como um obstáculo Um matemático Que pensa Mas sem fazer cálculo Era um automático Como um manual Como de um carro Você é um sarro Nesse instrumental Eu não me preocupo com adversário e rival O Brasil é com tudo que eu tenho Falou de eucalipto agora Então não fode Me escuta de eucalipto e comigo ninguém pode Agora você morre É na final da morte Por isso você disse que você que faz o pote Por isso o mano sabe Que eu sou mais sagaz Qualquer circuito é curto Pra aquele que morre mais Tá entendendo? Porque eu sou hip hop Se não circuito curto Eu sou um super choque Por isso que eu te mato Cê sabe meu parceiro Meu cálculo vai ser na tampa Desse seu boeiro Tio Entende como eu falo pra você Matemático Nessa quebrada Ele tem que ser Matemático Pro barão Nunca vai ser Porque você não tem porra nenhuma De MMC Bate palma Mata esse cara no drill Isso é tiro de fuzil Minha função Aqui na improvisação Eu não sei se você ouviu Mas Eu não sei se eu vou matar Ou se eu tô aqui pra Ressuscitar Eu não sei se vai me ouvir Eu não sei se você vai me louvar Mas minha função Não é fazer você crer Em coisas que você não quer crer Minha função Não é fazer ver Coisas que você não quer mais ver A minha função É fazer meu ataque Isso Não depende de você A diferença é que eu não sei se na sua mente Você quer ganhar ou perder Eu quero cumprir a minha função Que é fazer guima de improvisação Ou consequentemente A função do meu trabalho É deixar sua mente no chão Pois Consequências são a consequência Do meu trabalho Entendeu irmão? Agora você tem espaço de voz Então deposite seu coração Nada com nada Com nada Com nada Pensando que esse nada Vira tudo Eu trouxe uma merda Com merda Com merda Pensando que nessa mente Virar tubo Mas cuidado São dados Os dados que foram ao lado Só viraram ao tubo Mas eu Eu trouxe uma rima Sozinho E virou um tumulto No meu Eu também sou todo mundo Que tá achando que o Jota Tá tendo até um freio Mas não Porque eu não tiro o pé Da embreagem Eu só parto no meio No meio de todo mundo Como uma moto Eu tô razando o trânsito Transitando na sua mente Se você não conhece Essa lei do avanço Olha no meu olho Quando eu tô rimando Porque você olha só pra baixo Você não é o cara da alma Eu também sou Então é sem esculacho Você só disse sobre função Minha função Mano é tá na rua Você lateral Eu é o primeiro volante Minha função É cobrir a sua Para as colinas Vou buscar o japonês Do monte Fuji Que eu sei que é onde tu se esconde Nem se tu chamar O abominável Homem das neves É de fazer um bonde O desejo não é concedido Pois eu vejo Você não ganha de mim Nem se juntar Se espera lá pro Shenlong A criação do japonês É o Godzilla Mas a do brasileiro É o King Kong Pra lutar contigo Acabo contigo Seu quarto maluco Entenda por que você Tá estudo vacilão Ele rebocou o quarto Vem Três Você passou o verso Errou seu vacilão Além de se atrapalhar Atrapalhou o irmão Sempre fala de anime Você tá sem criação Alguém arruma uma Namorada Puto olhão Pelo amor de Deus É claro que eu me estresso Papo reto Rapaziada Eu converso Você sempre fala de anime Eu me estresso Poderia ser igual a tu Mas tô muito ocupado Fazendo o verso Aí eu lamento Cala tua boca do castigo Fala disso Mas assistiu de piscicomigo Por isso E você tá continuando O arco O Nipice Nosso relacionamento Tem doze arcos Não, não, não Era você não Nós não temos Um relacionamento não Nosso relacionamento Tem doze arcos Cusão Que desgraça é essa? Quer namorar com o irmão? Eu? Eu quero namorar com você Namora com a derrota Já que você vai perder Que eu tô seguindo Na trajetória Do namorado da derrota Eu te mostro Na sua vitória Amorador do céu Você é muito fraco Você não tem rima Só tem presença de ponto Ele andou com a vitória De mão dada E de noite Ela foi dormir Na casa do japa Dois papos Vixe Vixe É errado, hein? Rimas em três Três, dois, um Vixe Esse teu papo Podia ter sido mais bonito Só que tu quer A namorada do amigo É o papo que ele fala Que eu não é rico Exatamente você mesmo Sabe que você é o talarico Eu sou o talarico Senhor desgraçado Nosso relacionamento tem doze Alves e sua vitória Tem doze namorados Talarico? Por isso que eu batalho Eu não sou talarico Você que é um corno do caralho Eu sou um corno Ele disse isso na parada Eu não sou corno não Mas pelo menos eu tenho namorada Todo mundo aí, meu amor Isso não é um crime Eu e minha namorada Depois da batalha Assistiremos o anime Eu sou corno Mas teu namorado Tá no meu coração Ela beija a sua boca Só que aperta a minha mão Foi o que falou, Tonhão A vitória tá comigo Foda-se, seu fló da puta Dispassado A gente sempre se enfrentou Eu saí derrotado Eu sei Você ficou no passado O seu azar é que eu gosto muito De ser desafiado E é por isso Você é um obstáculo Que como um povo Eu te afogo E eu te puxo com os tentáculos Na real Eu cresci sozinho Então você não é um obstáculo É pedrinha no caminho Que eu vou pisar E se me vou passar E você tá ligado Que o Tavi vai pra matar Você não é um obstáculo Não tropece pedrinhas De fato O máximo que você faz É tá preso no meu sapato Falou que eu sou pedrinha Sua rima não compensa E é por isso que sua pessoa Tá suspensa É O meu corpo A alma se alimenta Se eu tô te barrando Eu sou maior do que você pensa Eu não sou pedrinha Amigão Eu sou tijolo E é por isso que Eu tô construindo assim Porque eu não sou pedrinha Eu te libero Isso é pedrinha É a construção da favela Avisa que comece em mim Entendeu? Qual que é a fita, mano? Eu sou a pedrinha no chão Que não tá no cachimbo do mano Eu sou a pedrinha Que você tá ignorando Que vale a sua vida Só que você tá chutando Ou seja Eu te matei aqui Na aldeia Sou um castelo de pedra E você é um castelo de areia Por isso o Tavi Você tomou no cu Te ganhei 20 vezes Nessa mesma praça Meu apelido é déjà vu Você faz rap Sei que no ranking Dona Rosa Você se repete Você sempre tá no ranking Sendo fraco no rap E hoje o ranking Vai ter o MC Que ele merece Porque eu tô ouvindo As rimas do Yogi Se vendendo Para as rimas fracas De outros MCs Tem vários jogos por aqui Mas hoje eu tô trazendo Uma rima Que esse público Tá precisando ouvir E não ouço de ti E não vai vir de mim Sinceramente, irmão Nem quero te diminuir É que suas rimas fracas Nunca me corroem Desculpa falar que é ruim Sei que a verdade dói Não tô nada dolorido Pois tudo isso é mentira Agora enquanto eu rimo, irmão Agora o jogo vira Por isso que eu te bato É intuitivo Realmente eu ganho o ranking Eu amo ser repetitivo Você falou do SUS Pede ajuda pra Jesus Porque eu te bato Na Na Rosa E no Santa Cruz Já que é o SUS Meu mano aqui Eu tô com os meus Eu te bato E sua próxima consulta É com Deus Ai, cê não entende Falou que ele merece Mas eu também mereço Eu acho que cê não conhece Falou que era o DJ Isso aqui não há risco Eu quebro sua coluna E te deixo Quérnia de disco Eu sou bom É um tiro de canhão E outro vai na sua mão Cusão é o pescoço Ou você escolhe Você não sabe o que fazer Quando tá na frente de um revólver Mas eu não sou o resolve Da sua situação Eu sou a prova e a questão Eu sou tipo um erro de eleição Onde você não sabe porquê Mas eu sou o futuro da nação Eu faço você ficar no chão E não há sete palmos Cara, eu vou rezar sete salmos Pra descer o livro da sua alma Tipo o Lázaro Eu não vi tipo um Tá tarô Eu não esqueço Minha rima Eu faço um freestyle E sua vida fica livre Eu não esqueço os detalhes É que eu sou Tyler The Creator Todo sentimento é puro Quando você sabe o que vale É, mas eu sei o que vale O que é que equivale Quando eu rima em cada detalhe O que é que adianta Ser Tyler The Creator Se faltou você Ser o creator do freestyle Sabe o que eu faço, mano? Sou insano Eu vou provando essa rima É minha disciplina Porque isso daqui Tá dentro do meu plano Pra ver que às vezes Eu tô embaixo Mas tô em cima Tipo assim O meio termo humano Não existe Você falou até de arma Então não persiste Porque mano Você não é o gladiador Mas em tirar o meu pote Mano, você insiste Então você pode vir tentar Eu vim argumentar Só que sua vida Tá por um fio Eles falaram que Iam me matar Mas joguei Roleta russa Com o tambor vazio A loucura que eu prego Mano, é os raúl no mundo E você também faz parte Nessa loucura Você é só mais um É um abstrato Que não sabe a arte Mas nós seguimos juntos Fica tranquilo Levando Você virou a casaca Vai tomar um pau Dentro da sua quebrada Pro você ver que a loucura É o girinal Que fazeram? Pega a visão Que você se fudeu A tua escolha Mano, quem faz é Deus Tô no caldeirão Eu não vou perder Mesmo sendo ateu Acredito em mim Só no meu corre Faço a minha Que você se fode Bagulho é louco É o solo sagrado Que reina aqui Só o hip-hop Você pensa que você vai defender Mas você não pega Parsa, você não é o Cássio Você pensa que você é um monstro Não, Minitrix Você porta um Cássio A diferença entre eu e você É que eu te quebro Você é um crustáceo Não tá na linha de frente Você é sniper E escondido é bem mais fácil E é por isso que eu faço Mas você está em parcer Agora eu admiro Você falou que não acredito Em Deus Então eu mando se fuder Se eu sou um ateu Não acredito em Deus Parsa, o imagina em você Essa coisa não acredita em você Na minha frente está fudido Você é um sniper Na minha frente você corre É melhor escondido É o gol da rima chata Eu sou o Breno Da rima inteligente Que chega aqui E o seu amor te empata Sabe o que eu já faço E você não é linha de frente Ele disse que tem a forma De matar Tipo o Raul Vejo os sonhos Você é o Oscar Eu sou o Espanho da Tubarões Quem dirá girassóis Então calma Faço isso Mano com a minha alma Eu tô concentrado Eu sou tipo síntese Eles pedem foto Você é girassol Mas nunca é fotossíntese Você não entende Então você não cresce Sabe que eu já quimo Você vacilão Sei gostar do osso E da carne Coincidência É a composição da minha mão Você não tem que ter no orcozão Meu barreto do amor Meu brancos do pavor Meu brancos do terror Sabe que eu já queimo agora Eu não aguardo rancor Por isso Nem com você Sai pisoteado Sabe que rimando Agora aqui já é entendido Não é batalha de tartaruga Vou deixar o mic no chão Os dois sentidos Puta que eu vou Os moleque rimado Em frente a Casas Bahia E a Marabraz É Nem faz tanto tempo Talvez uns dois anos atrás Quando você chegou Eu me lembro Que rimando agora Você foi menos Chegou com o peito Pazente Foi despeitado pelo menos Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Rimasflor HD Vai se inscrevendo Deixando o like Ativando o sininho E deixa nos comentários O que achou do vídeo Tamo junto É nóis Falou